Essa menina que sai sem calcinha Pro baile sozinha vai até o chão E vai passando e sensualizando A galera gritando que é isso, meu irmão Ela vai ralando a pepeca no chão Ia, ia, ô Ela vai ralando a pepeca no chão Ia, ia, ô Ela vai ralando a pepeca no chão Ia, ia, ô Ela vai ralando a pepeca no chão Swing, go, swing, go Swing gostoso Isso é bailão do Robinsão 8, 5, 16, 7, 8, 8, 2, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 40 Grave essa mensagem aí A soberba precede a ruína Essa menina que sai sem calcinha Pro baile sozinha vai até o chão E vai passando e sensualizando A galera gritando que é isso, meu irmão Ela vai ralando a pepeca no chão Ia, ia, ô Ela vai ralando a pepeca no chão Ia, ia, ô Ia, ia, ô Manda abraço pra todos os meus fãs Fã-Clube 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 Essa menina que sai sem calcinha Pro baile sozinha vai até o chão E vai passando e sensualizando A galera gritando que é isso, meu irmão Ela vai... Vai! Ia, ia, ô Ela vai ralando a pepeca no chão Ia, ia, ô Ela vai ralando a pepeca no chão Ia, ia, ô Ela vai ralando a pepeca no chão Ia, ia, ô Eu, 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 eu